Seguindo, então, nos nossos exercícios aqui, ajoelhados de frente para a cadeia, hoje nós vamos acrescentar uma novidade aqui nesse exercício, que não vai ser muito fácil para todos. Alguns vão ter mais dificuldade, outros menos, mas é uma posição diferente, tá certo? Mas a gente já sabe que a gente não pode deixar de experimentar. Não ficou perfeito? Não tem problema. Mantenha a intenção do movimento, tá certo? O quanto você vai pôr de potência ou o quanto de amplitude você vai colocar nessa intenção, você vai descobrindo aos poucos, sempre do menor para o maior. O que não pode é deixar de explorar o seu corpo, é deixar de explorar a liberdade de movimento que você nem achava que você tinha, ok? Então, aqui na nossa almofada, o que nós vamos tentar fazer? Cruzar uma perna, então, aqui a perna direita, ela vai tentar fazer o quê? Passar para o outro lado. Engraçado, né? Você não achou que fosse capaz de fazer isso, né? Vamos repetir? Então, o joelho direito vai tentar cruzar, ó, por trás do joelho esquerdo. E a mágica tá feita. É como se eu tivesse de pernas cruzadas, ajoelhado. Muito bem? Peso na cadeira, meus braços estão aqui firmes, barriga contraída, sem deixar a lombar desalinhar, cabo de fassoura para ficar alinhada, e nós vamos o quê, ó? Então, lá para trás e para frente. O quanto? Aquele pouquinho que é gostoso para você, aquele pouquinho que é confortável para você, tá certo? E esse pouquinho vai se ampliando a cada repetição, a cada insistência nova que você tiver disposto a investir. Vamos lá? Então, já sabemos. Para baixo, solto o ar. Para cima, puxo o ar. Então, puxei o ar e... Então, puxei o ar. Então, puxei o ar. Muito bem, voltei. Já fizemos cinco vezes descendo, cinco vezes subindo, e agora vamos trocar de perna. Então, observem, agora eu vou pegar minha perna esquerda e cruzar atrás para a direita. Mais difícil para mim, vocês vão ver que nós não somos simétricos, que tem uma perna que é mais difícil que a outra. Para mim, essa aqui é muito mais difícil do que a outra, tá certo? Vamos lá, então? A mesma coisa. Pescoço alinhado. Às vezes, eu estou olhando para vocês, mas lembrem-se que para vocês, assim, o pescoço vai estar sempre alinhado com a coluna, tá certo? Às vezes, eu esqueço e acabo virando o pescoço para olhar para vocês. Então, puxou o ar e... Muito bem. Difícil? É bom tentar uma coisa nova. É bom tentar um desafio novo. É bom descobrir um movimento que você não sabia que seu corpo era capaz. Experimente. Não deixe o desânimo, não deixe o medo, não deixe a falta de credibilidade no seu próprio corpo te atrapalhar. Acredite, acredite, seu corpo é capaz e você é capaz também. É bom pensar. Até a próxima.